O que tem que ver isso aqui? Eu não vou parar o rabo Eu não vou parar o rabo Ah Ai, eu sou Olha, esses caras também Eu não sabia que era novo, eu não conheço Eu não sabia que era novo, eu não conheço O Renegro pode encontrar a rabo Rabo e gigantes Verdade Red Rabo? Red Rabo Red Rego Ele é bonito Neste fome Neste fome Neste fome Neste fome Neste fome Esse é o pessoal. Nossa, o meu alvo perdeu! Valeu! Traga! Eu te vou dar pra frente. A gente tem que ser um 100% de palavra. Jogarão! Gol, gol. . . . Vamos lá, vamos lá. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Oh! Oh! Lembra em Jane? Oh! Ah! 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 Oh! 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 Yeah, I can't beat your job!